Olá, amigos do YouTube! Bom, sempre para vocês um vídeo muito especial de agradecimento aos três maiores fãs do canal no mês de setembro de 2016, tá? Esses são os inscritos que mais comentaram, compartilharam, deram gostei e assistiram muitos vídeos do canal. Então, se você quer estar no próximo mês aqui nesta lista, não esqueça de assistir os vídeos do canal, os vídeos tanto novos quanto antigos. Deixe seu gostei neles, comente e compartilhe. Se você fizer muito isso em muitos vídeos do canal, você vai estar aqui, provavelmente. Bom, primeiramente um obrigado muito, mas muito especial para o Marcelinho Filho, que ficou em terceiro lugar como terceiro maior fã do canal em setembro de 2016. Valeu, cara! Você é muito fera e a gente está sempre conversando por aqui e tal. Você é um nome bem frequente para mim aí quando se trata de estar conversando com os inscritos. Valeu mesmo pelo seu apoio aí, Marcelinho Filho! Bom, em segundo lugar temos a Natália Ribeiro, que sempre está muito presente por aqui. Valeu pelo seu apoio aí, Natália! Você é fera demais também, tá? Temos aí também... Eu estou olhando aqui do lado no notebook, tá? Por isso que eu estou dando uma olhadinha para o lado. Temos o Alexandre Souza! Ele, sim, é o maior fã do canal em setembro de 2016. Valeu mesmo, Alexandre, por estar aí bem presente aqui no canal, estar comentando, estar deixando o seu gostei, participando do canal. Você é fera demais, cara! Valeu mesmo! E mês que vem, se vocês apoiarem bastante esse vídeo aqui, né? Com bastante gostei e tals, eu trago mais um vídeo como esse para vocês. E não esqueça, quer estar no próximo vídeo? Participe muito do canal! Não só os vídeos novos, assista vídeos antigos! Tem dois mil vídeos aqui no canal para você assistir, sobre diversos jogos, diversas coisas, então dá uma assistida e comenta em todo vídeo que você assistir, que aí aumenta as suas chances de aparecer no próximo mês aqui. E comenta aqui embaixo do vídeo O que vocês acharam dessa ideia de eu fazer, uma vez por mês, um vídeo falando sobre os maiores fãs do canal daquele mês? Eu posso fazer isso todo final de mês, se vocês quiserem. Gostaram da ideia ou não? Comentem aqui embaixo do vídeo. Bom, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido este vídeo e valeu mesmo mais uma vez aí para o Marcelinho Filho, Natália Ribeiro e Alexandre Souza por serem feras e estarem apoiando demais o canal. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo! Fui!